Meu Domingo Que dia feliz Hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Que dia feliz Tudo aquilo que eu quero vou ter Só você vai me compreender Que dia feliz Nosso sonho de amor vai durar Pois pra sempre eu vou lhe adorar Que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, ha, 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 que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, ha, 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 que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Se, ser, ser feliz ao seu lado